Música Que eu não perca Que Deus não permita que eu perca o romantismo Mesmo sabendo que as rosas não falam Que eu não perca o otimismo Mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre Que eu não perca a vontade de viver Mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos Mesmo sabendo que com as voltas do mundo Eles acabam indo embora de nossas vidas Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas Mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver Reconhecer e retribuir esta ajuda Que eu não perca o equilíbrio Mesmo sabendo que inúmeras forças Querem que eu caia Que eu não perca a vontade de amar Mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo Pode não sentir o mesmo sentimento por mim Que eu não perca a luz e o brilho no olhar Mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo Escurecerão meus olhos Que eu não perca a luz e o brilho no olhar Mesmo sabendo que a derrota e a perda São dois adversários extremamente perigosos Que eu não perca a razão Mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas Que eu não perca o sentimento de justiça Mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu Que eu não perca o meu forte abraço Mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos Que eu não perca a beleza e a alegria de ver Mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos E escorrerão por minha alma Que eu não perca o amor por minha família Mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis Para manter a sua harmonia Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor Que existe em meu coração Mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado Que eu não perca a vontade de ser grande Mesmo sabendo que o mundo é pequeno E acima de tudo Que eu jamais me esqueça Que Deus me ama infinitamente Que um pequeno grão de alegria e esperança Dentro de cada um É capaz de mudar e transformar qualquer coisa Pois a vida é construída nos sonhos E concretizada no amor É que oそうそう e isso fica Que um pequeno falo de alegriaême É que temos transformar amigas